Um clássico da música brasileira, não dá pra perder de jeito nenhum, uma versão acústica. O rap do Ovo com Serginho Malandro e o Super Fausto! O Ovo! Vamos lá, meu povo! Vamos lá, todo mundo junto, hein, Fausto? Eita, meu! Super Serginho Malandro, meu! Eita! O ovo é do povo, do ovo é que vem tudo, do ovo nasce os pitos e os páscaros do mundo. Do ovo e do óvulo nasceram os animais, nasceu até o IEB e foi nascendo muito mais. O ovo! Eita, meu, durra! Às oito e sete, meu! Super Sérgio Malandro, meu! Meu, 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 meu! Tem ovo chocando com todo o cuidado. Tem ovo de páscoa, tem ovo estalado. Tem ovo de pato, tem ovo de pombo. Tem ovo de tudo até ovo de colombo. Eita! Super Sérgio Malandro, meu! Olha essa fera! Tem ovo? 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 Tem ovo de codorna toda vez que der vontade. Mas cuidado que esse ovo é o ovo da verdade. Eita! 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 Às oito e sete, meu! Faustão! Há quanto tempo? Dei no perdido da noite, meu! É muito tempo, meu! Você ficou rindo pra abandonar a gente! Quando eu como desse ovo, minha pista vai esquentando. Vou seguindo nessa pista pra acabar no contrabando. Jogo ovo, minha gente, pra mim nunca é demais. Tô entrando nessa briga pra salvar os animais, meu! Olha aí! Salvar os animais com processos de rua! Olha aí! Salvar os animais aí, meu! Tá salvando os animais aqui da rua! Salvar o cachorrinho, o Danilo Gentile e todos os animais aí, meu! Eita! Às oito e sete, diretamente! Eita! Eita! Parece filme de terror! E pra acabar com o invasor! Chama a malandro e o espetor! É! Pode chamar nós aí, meu! É isso aí! Pode chamar, meu! Parece filme de terror! E pra acabar com o invasor! Chama a malandro e o espetor! Pode chamar! Eita! Foda tudo desesperado, meu! Criador aí, meu! Essa fera! Super Sérgio Malandro, meu! Sensacional! Eita! Sensacional! O sensacional! Muito obrigado! E aí é! Pegadinha! Olha aí! Muito obrigado, Sérgio! Casa é sua! Volte sempre! Olha aí!